Tigrão? Salve! Uma boa tarde! E boa tarde, meu Resolva, estamos de volta. Que beleza, estamos de volta, como é que foi? Tudo certo, tudo tranquilo? Interessante, no mínimo interessante. Olha aí, fez a sua lista lá, conseguiu fazer tudo o que você planejou? Praticamente tudo, velho. Foi legal. Tive uma reunião com o dono da Twitch, Gal. Ele sentou do meu ladinho. Eu virei e falei pra ele, eu quero mais dinheiro, porra. É? E aí, aparentemente, ele vai me dar, velho. Que good, velho. God, né? Porra! É fácil assim? É. 9 a 5. Olha aí, Liminha. É? Me chamou de Vegas aí. É? Olha aí, ó. Sou homem noivo, Liminha. Casado. Mas já tive o primeiro encontro. Não, mas só de estar empolgando. Já teve que não teve. Desde tudo. Você vai viver tudo isso ainda, hein, Liminha? Que good, velho. Liminha, você vai beijar muito ainda. É que nem o Fúria do CS2. Muito, 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 velho. Que veio pra beijar na boca esse time aqui, velho. Mas tô falando, Liminha. Eu tô dando a predict, já não é de hoje, Liminha. Você vai beijar muito. Mas nos seus primeiros encontros, se bobear no primeiro encontro, tu já vai aí, ó. Virar pai, Liminha. Tá aí fora, pô. Muito cuidado. Legal que ele fica nessa aí. Muito cuidado, Liminha. Quem avisa, amigo é, Liminha. Fala, rapaziada. Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar pra vocês o 2x2. Um talk show com brincadeiras, histórias, momentos emocionantes e muito mais. O programa é apresentado pelo meu parceiro Mulinha e pela Ness. E no primeiro episódio já teve a participação da Poppins, que é jogadora profissional de CS pelo Fluxo. E da Jamile, que é a mãe dela. Ficou muito da hora o conteúdo. Eu mesmo que editei, né? Então se vocês curtem a edição aqui, eu acho que vocês vão curtir lá também. Então é isso. Quem puder colar lá pra me dar essa força, é nóis. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Você tem um caminho pra fazer duas entregas. Uma de ferro e outra de madeira pra duas cidades. Entupir e enjogar. Você leva ferro até enjoar ou leva madeira até entupir? Eles levam barra até você, né? Os dois, tanto o caminhão de ferro quanto de madeira, leva a ban até você, os dois. Pô, seria good dar uma resetada na mente e chegar aqui pro CS2 pensando, pô, agora zerou. É um novo jogo, tá ligado, velho? Muito trauma, velho. Como é que faz pra resetar a mente, grão? Você que é um cara sábio. Legal. Retiro espiritual, água e muita caminhada, comer fruta. Ah, puxar peso. Ficar sem assistir CS um ano. Mano, tem um rolante também de tomar sol pelado, Gal. O pessoal fala aí, eu nunca testei, velho. Mas isso é um negócio até meio realista, esse negócio de segurar ângulo ser ruim. Se você estiver parado num pega-pega, ficar parado em um lugar que o cara sabe onde eu tô, o cara só vai e pá, né? É. Pô, vai fazer o teste, Demi, ó. Eu fico mirando e você vem correndo. Na vida real? Mas eu sei onde você tá mirando? Não sei. Aí eu posso entrar aqui onde você tá fazendo. É? Eu assisto. Se vocês forem brincar disso aí, eu assisto. Eu dei me num paintball. Sim. Ou com aquelas armas de dar o jato, tá ligado? Você vem correndo e eu te dou o jato, Lima. Sei lá, não sei, mano. Gal, eu sei que viu vários jogos aí, velho, da YM Sidney. Parece que, velho, eu tava sentindo nos que eu vi o rolê da AWP. Tava meio difícil. Parece que a galera que tá picando tá tendo mais vantagem, velho. É, isso aí. Fica até animado. Então, até fiquei animado, porque a gente adora, né? A gente adora, adora. Adora é uma picada. Adora. Fanatic e Nib, é a última MD3 do dia, tá, Robete? Salve, legal. Você é iluminado. Tamo junto. Obrigado por tudo. Obrigado você. Sua cabeça não é grande. Planeta Terra, aqui é pequeno. Ué. Beijos. É a Ferrari do Gorila? Eu acho que é a Ferrari do Gorila que tá ali, ó. E ele tá só, tipo, ó, 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 ó. É, tipo, virou a Olimpíada do... Vale, é o monstro, né? Ele foi acertando. O Matinho conseguiu se virar. Ó, 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 ó. Alguém aí foi punido, velho. Gorila pegou com... Tá pegando alguém, velho, Mampi. Oi. Gal, Gal, 5 a 0 e só alegrar hoje. Avante Palestra. Olha aí, tamo junto, viu? Então, falou aí, né, do Avante Palestra. Cara, esse Palmeiras, esse Palmeiras, sem maldade, velho, esse Palmeiras que amassou. Não tô falando que ele amassou um time qualquer, não. Ontem, o Palmeiras amassou o Super Tricas, que não é pouca coisa, tá ligado, velho? Campeão da Copa do Brasil, apelidado de Tricas, de repente Super Tricas, time campeão, e o Palmeiras amassou, tá ligado? Aí, o que que eu quero dizer com isso? O Palmeiras, esse ano, poderia ser campeão do mundo? Poderia. Vai jogar o campeonato mundial? Não vai. O que que eu quero dizer com isso? Cara, talento aqui, a gente tem, e tem até de sobra. O difícil tá jogar todos os campeonatos, tá ligado, velho? Quando a gente vê aí uma Red Cairns, que era a Matilha, uma Sharks, quando a gente vê esses times indo, os caras tão jogando de igual pra igual, tá ligado, velho? Alô, Real Madrid, pode esperar. Ô, Galo, não tem dia esse link que tu mandou pra mim, não? Que link? O link da Globo.com, o Caô Remondo se refresca na cachoeira, isso é o quê? É zoeira, o que que é? Aí, olha o que você fica vendo, cara, aí você se esparrou, hein, garotinho? Ah, é trollagem, né? Pode crer. Ih, olha aí, velho, olha aí. Aí o garotinho, olha o que o garotinho fica vendo, velho. Eu gostei, daqui eu não tenho problema não de elogiar, mas eu não entendi, eu achei que tu tava me zoando, tá ligado, que eu falei que eu tava comendo direitinho e tal. O Tigrão, o Tigrão, ele tá aqui, e ele pode ser o juiz dessa situação, velho. Tá aí, Tigrão? Tô. O BT, ele tá folhando, zapeando a internet, e ele deu uma matéria. Caô Remondo se refrescando na cachoeira, ele clica ou ele não clica? Não, cliquei porque foi o Gal que mandou. Eu vou mandar o print aqui, então. Vou mandar o print, Michel, no grupo aí. Vou mandar o print no grupo. Olha. Mas é que ele... Eu não entendi, ele quis fazer uma zoeirinha. Ele ganhou essa, BT, quando ele falou Cauã Reymond, que você tem essa brisa com Cauã já Eu sei que você... Isso aí era o Cauã. Isso aí era o Cauã. Aí, ó, tá vendo? Olha aí, olha aí. Eu não vou falar, também não vou omitir. Aí, BT, eu shipo, hein, mano? Agora aí, Carlos, se tu tivesse que casar com um rapaz, eu shipo. Eu shipo. Se tu tivesse que casar com um rapaz, Gal, quem seria? Caramba, velho. Olha aí, tem que pensar, velho. Nossa, velho. Mano, aí. Eu shipo Gal e Malek, velho. Nossa, do nada. Malek, velho. Malek, velho. Você tava querendo macetar o Malek, era o dia inteiro de Malek, velho. Mas é, cara... Você tava fixado no Malek, velho. Mas é que tudo que nós precisava na época era um CS direito, e o Malek tinha esse CS direito, ele tava sem clube, Tigrão. Porra, velho. Era além do profissional ali, Gal. Era, não era, velho. Você tinha um negócio pelo Malek. Meu nome é Malek. Era muito bom, velho. Porra, velho. É, são duas tesouras brigando, né? Quando uma tesoura corta outra tesoura, uma vira papel, né? É? Já viu briga de tesoura, Liminha? Não vi, não vi. Na verdade, na escola tinha isso aí, só que ainda ruim. Ah, é? Briga de tesoura, só que durava uns 10 segundos até alguém se cortar, ainda ruim. Mas... Aí. Olho nessas escolas aí do sul, né, Liminha? Cara, acontece, pô. É? Alguém se cortava, alguém já via e falava pra parar que com o tesouro não se brinca. Você via isso daí? Vi, pô. Normal. Não é? Vou, pô. Ai, eu... Não é?